Baseado ainda nessa questão, a gente já vai entrar também para falar sobre liderança, a gente vê muitos líderes, pastores, que acabam perdendo sua casa pelo excesso de demanda, igreja. Então, baseado nisso, eu ia perguntar isso, qual conselho você daria para esse líder que às vezes está se desgastando tanto? Cara, eu aprendi cedo e aprendi num momento de crise, eu estava com, tentando identificar, acho que 23, 23 ou 24 anos, bem novo, né? Eu estava com uma gastrite nervosa que quase me matou. Para o hospital. Nossa. Olhei uma vez para o telefone que não parava de tocar com gente da igreja. Chamando, olhei uma vez para o telefone, esse telefone é fixo de linha, não tinha celular ainda. Aí eu olhei assim e falei, deixa eu viver. Deixa eu viver. Meu Deus. A igreja que eu fazia parte, as coisas que o evangelho vai, a gente precisa ter sabedoria, a sabedoria, o evangelho precisa criar sabedoria na vida da gente, né? Ao longo do tempo. A igreja que fazia parte, o telefone do pastor saia no boletim. O boletim era um folhetim que a gente entregava. É isso, eu moguei aqui agora. Tá. Eu moguei o boletim. Conversas de gerações. Gente, está acontecendo uma conexão de gerações aqui, tá? Mais uma vez, voltamos ao modelo pré-internet, pré-celular. Bora lá. Nessa época o que eu tinha mais top era um pager. Que se eu for contar, então, vocês vão se deduzir. Pager não tem dinheiro, cara. Pager é o avô do celular, vamos assim dizer. Sério? É o tataravô do WhatsApp. Pô, louco. Então, ele era uma caixinha quadradinha. Eu vou ter que contar aqui. Não, conta. Não, eu quero saber que é isso agora. Eu gosto dessas coisas. Eu gosto de entender sobre essas coisas. Já aumentou. Era uma caixinha assim, que ele vibrava e ele vinha uma frase escrita. O que eu fazia naquela hora? Eu corria para um telefone fixo e telefonava para onde aquela frase estava me direcionando. Isso era um pede. Que loucura. Nunca imaginei que existia um parado dessas. Então, você andava, a gente andava para cá, Marcos. É o vivo é assim, né? Então, a gente andava aqui na cinta, igual você. Ele dava uma vibradinha, eu olhava e eu ia para um telefone fixo e fazia uma ligação. Nossa, que loucura. Então, isso era o page. Mas é uma outra. Se alguém, depois o Marcos corta e bota um page. Não, não, vamos lá. Procura a imagem de um page aí para a gente poder fazer o corte. Muito bom. Muito bom. Põe aí para o pessoal. Conhecimento gerais aí, galera. Conhecimento gerais. E o boletim? E o boletim era um impresso que a igreja fazia. Era o nosso Facebook da época, entendeu? O bisavô do Facebook. Era um impresso que a igreja fazia, que tinha uma mensagem pastoral. Os avisos da igreja, a agenda da igreja na semana, né? E as informações mais importantes da igreja ali. E naquela época, a igreja que eu fazia parte, fazia questão de que o telefone pastoral estivesse no boletim. E aí as pessoas te ligavam, três da manhã. Meu Deus! Não estou conseguindo dormir, pastor. Pode orar para mim. Meu filho chegou a drogar. Meu filho chegou drogado aqui em casa, está quebrando tudo. Então você tinha desde coisas ridículas, até coisas mais sérias, né? Eu me lembro, por exemplo, de uma situação de eu ir atender o problema de um jovem e nós estávamos numa quebrada, num lugar terrível. Já fui tirar o marido de boteco, bebendo. Meu Deus! Tem história, cara. Tem história. Então, nessa época, o telefone ia para o boletim, que era um impresso que corria as igrejas. E eu olhei uma vez para o telefone fixo e falei assim, me deixa viver. Então, veja só. Aí eu fui aprender. Aí você começou a ter o start, né? Aí eu entendi uma coisa. Quem tinha que morrer pela igreja já morreu. Você entendeu? Violento. Quem tinha que morrer pela igreja já morreu. Nossa! Violento. Violento. Então, basicamente, é isso, né? Para os pastores que estão nessa loucura de tentar agarrar o mundo com a mão. Cara, muitas vezes a gente está se iludindo. Então, é preciso que você seja efetivo no que você vai fazer. No seu chamado, no seu propósito. Muito bem explicado. Muito bem explicado. Então, eu consegui levar minha vida a partir daí com equipe e processo. Acho que você tem que criar um processo funcional. E uma equipe que corresponda. Então, você dedica a sua equipe. Você dedica ao seu time. E quando você se dedicar ao seu time, à sua equipe, você vai ver que a resposta... Pessoas sempre são o melhor retorno. Capacite as pessoas. Muitos pastores temem de capacitar alguém, de empoderar pessoas, porque tem medo do racha, da divisão. Isso é muito bom o senhor pontuar, né? Ah, vai tomar o meu lugar, né? Entendeu? Pastor, entende o seguinte, ó. O que é pior do que você treinar uma pessoa e ela sair? É você não treinar e ela ficar. Nossa. Pastor, lidere líderes. Você não vai dar conta de carregar um monte de bebê dependente de você. Eu sei que tem muita gente que usa a dependência como uma forma de poder. E nem estou falando que o cara é mau por causa disso. É uma autodefesa. É uma autopreservação. Eu mantenho todo mundo bebezinho. Eu mantenho todo mundo bebezinho dependendo de mim. Essas pessoas não vão se levantar contra mim. É uma autodefesa. Mas isso vai te limitar. Porque quantos membros um pastor consegue carregar no colo? Quantas crianças você consegue dar conta de cuidar? Pastor, lidere líderes. E você vai chegar aos milhares. Meu Deus. Poderoso. Poderoso. Poderoso demais.